Como é bom estar aqui nesta manhã sentindo a presença de Deus. Quantos já sentiram a presença dEle aqui? Aleluia! Eu já senti a presença dEle aqui nesta manhã. Ele é maravilhoso e já se faz presente aqui no nosso meio. Amém? Esse hino... Medite na letra desse hino que Deus vai falar com você através dele. Aleluia! Sabe por quê? Sabe por quê? Aquela bênção esperada já está vindo aí. Você crê? Ei! Não desanimes. Sabe por quê? O Deus que te ama quer te ver sorrindo. Corrindo! Já passou pelo vale. Eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil. Tanto, tanto já chorou. Eu sei. Tem marcas de dor em ti. cicatrizes que o tempo... Eu sei como é difícil. 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 Hoje ele manda te dizer A luta vai passar Pode conferir Agora a tristeza e a angústia Creia que vai passar Confia, descansa e espera Deus vai te levantar Hoje ele manda te falar A luta vai passar Pode comemorar A boa tristeza e a angústia Creia que vai passar Se a calma se alegra e canta Deus vai te levantar Hoje ele manda te falar A luta vai passar A ordem de Deus é Comemorar Quem é que vai passar? Quem é que vai passar? A passagem do teu coração Eu creio, Jesus Ele está aqui nesta manhã O Arias e Alívio Jamais souber E quem é que vai passar? Eu sei Como é difícil Até com tanto já chorou Eu sei Tem marcas de dor em ti Cicatrizes Cicatrizes que o tempo deixou E quem é que vai passar? E quem olha Fica capaz Se perceber Que tudo está difícil Para você Mas o Deus que te ama E te vê Cicatrizes que o tempo deixou 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 E quem é que vai passar? Pode comemorar A dor, a tristeza e a angústia Cicatrizes que o tempo deixou Confia, descansa e espera Deus vai te levantar Hoje Ele manda te falar A lua vai passar Pode comemorar A dor, a tristeza e a angústia Creia que vai passar Creia que vai passar Creia que vai passar Se a calma, se alegra e canta Deus vai te levantar Hoje Ele manda te embalar A lua vai passar Onde que eu quero te orar A mamãe pode ir mais forte E sai daqui com a sua vitória Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Ora pelo pregador Fecha os teus olhos Vamos clamar o Senhor Graças a Deus